Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora a lista dos 15 melhores games de 2020, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo do Budog Nerd, né? E galera, lembrando que essa lista aqui dos 15 melhores games de 2020 é a nossa lista, né? A lista dos games que a gente mais curtiu ao longo desse ano, né? Então vamos lá pra lista direto, ok? Em 15º lugar, a gente colocou The Dark Pictures Anthology Little Hope. Bom, depois daquela decepção que a gente teve com o Man of Madden, né? Que a gente esperava que fosse, assim, no nível do Until Dawn, esse game aqui nos surpreendeu positivamente. A história é bem interessante, a ambientação é toda de noite, numa cidadezinha pequena, fica perfeita pra esse tipo de game. E em 14º lugar, a gente escolheu Spider-Man Miles Morales. Oi, o game, ele tem uma ambientação ali que é fenomenal, né? E os combates ali bem cinematográficos, né? O visual, ele tá incrível e as missões, elas estão bem legais também, né? Mas, assim, ó, é um game que poderia ser uma DLC do Spider-Man, mas ela tem aqui o preço de game full, né? Mas igual ela ficou aqui em 14º lugar. Aí, em 13º lugar, a gente colocou o remake de Demon's Souls. E aqui a gente tem um remake sensacional de um clássico dos clássicos, aqui no estilo Souls-like. Um dos melhores games pra dar início ali pra nova geração de consoles e possibilitando aqui que uma nova geração de jogadores também curtam esse game, né? Que originou todo um estilo de games ali, Dark Souls, Bloodborne, Nioh, Sekiro e por aí vai. Em 12º lugar, a gente escolheu Immortals, Phoenix Rising. Bom, esse game, ele nos surpreendeu muito, né? Talvez seja um dos melhores lançamentos da Ubisoft dos últimos anos. E o humor ali da narrativa, o visual no estilo Zelda, dão todo um carisma aqui pra esse game, né? Sem contar a mistura entre combates maneiros, né? Puzzles e exploração. E aí, em 11º lugar, a gente colocou Resident Evil 3 Remake. Esse aqui é um ótimo game. Ele é um remake de um dos clássicos aqui da franquia do Resident Evil. A gente também esperava mais, né? Talvez algo no nível ali do Resident Evil 2 Remake. Mas ainda assim, apesar de muito curto, ele é um ótimo game. Em 10º lugar, a gente escolheu Tell Me Why. E olha que jogo impactante, né? A gente ficou muito emocionado e tocado pela história, que fala muito sobre respeito e aceitação, né? E olha, pra quem curte narrativas densas e games de escolha, sem dúvidas, vai gostar aqui desse game. Aí, em 9º lugar, a gente colocou Mafia Remake. Tá aqui um game que é pura nostalgia. Eu sei que o Mafia 1 aqui é um dos games favoritos do Lolo aqui de mundo aberto. E ver o trabalho incrível que eles fizeram aqui ao recriar toda a cidade de Lost Heaven foi sensacional. E sem dúvida, assim, uma das melhores séries de lives aqui que a gente fez esse ano. Em 8º lugar, a gente escolheu Cyberpunk 2077. É, uma das maiores decepções do ano por causa do número de bugs, né? Mas, ainda assim, é um game muito bom, né? A ambientação de Night City é espetacular, né? A história nos prende demais. É um belo RPG ali que vai ficar melhor ainda depois das atualizações e correções. A gente esperava que ele ficasse no top 3 desse ano, pra ver se ser bem sincero, né? Mas esse 8º lugar já tá de bom tamanho. Aí, em 7º lugar, a gente colocou Nioh 2. Que jogo lindo e gostoso de jogar aqui. Mas dá pra passar raiva. O Lolo que jogou as séries aqui no canal, mas eu cheguei a jogar um pouquinho fora de live e passei muita raiva. A gente fez a série completa de Nioh 1 antes do lançamento. E depois a série Nioh 2. E a gente acha, assim, um dos melhores Souls Likes que a gente já jogou. Em 6º lugar, a gente colocou Crash Bandicoot 4, It's About Time. É, a gente é muito fã da franquia Crash Bandicoot. E a gente tava num hype por causa desse novo Crash, né? E ele acabou superando as nossas expectativas. Por trazer ali muitas novidades, com mecânicas bem divertidas e diferentes do que a gente tava acostumado, né? E um destaque aqui também pra localização em português brasileiro, que tá excelente, né? E aí, agora vamos pro top 5 aqui do canal. A gente colocou em 5º lugar, Animal Crossing New Horizons. Que game que consome a vida da pessoa. É muito viciante, é muito divertido. E assim, a gente passou dezenas de horas montando a nossa ilha, caçando animais, cuidando das casas e também visitando a ilha de outras pessoas. Então vale muito a pena jogar. E em 4º lugar, a gente escolheu o Assassin's Creed Valhalla! Os combates desse game, eles são muito viscerais ali. Isso dá uma camada de brutalidade perfeito pra temática viking aqui, né? E o game, ele é lotado de bugs, mas ainda assim, isso não apaga os pontos incríveis que esse jogo tem. Que é um dos melhores games da franquia, na nossa opinião. Vamos lá, então. Em 3º lugar, a gente colocou aqui Ghost of Tsushima. Meu Deus, que game artístico! A gente tava esperando aqui um game bom, assim, de samurais, mas a gente acabou recebendo uma pequena obra de arte. Com visual incrível, combates muito maneiros de uma história densa e emocionante. Em 2º lugar, a gente escolheu o Final Fantasy VII Remake. Pô, e é surreal a evolução visual do game, sem perder a essência aqui do original, né? É um dos melhores remakes que a gente já viu na história dos games. E algo extremamente bem feito pra honrar aqui um clássico dos RPGs, né? Que é o Final Fantasy VII. Yeeey! Então, em 1º lugar, a gente colocou aqui The Last of Us Part II, né? A gente ficou completamente emocionado, impactado por esse incrível game. A narrativa é corajosa, traz várias camadas profundas pra um game que já era muito consagrado, assim. Sem dúvidas, um dos melhores games dos últimos anos. Quem não jogou, tem que jogar. É uma perfeição. Bom, e pra quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa opinião, sobre cada um desses games, a gente tem lives e vídeos sobre todos esses games aqui no canal VoodooG Nerd. Então, confiram aí as lives, onde a gente fala detalhadamente sobre cada aspecto desses games, né? E lembrando que essa é a nossa lista com a nossa opinião sobre os melhores games do ano. Mas a gente quer saber a opinião de vocês, então coloquem aqui nos comentários pra gente saber também. E se a galera quiser, a gente pode fazer um vídeo aqui sobre os games que a gente mais tá aguardando pro ano de 2021, né, galera? Galera, valeu demais aí a atenção e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho